Zói de Lula Saber exaltar as coisas bonitas, noas da vida Tiro a rama, entrando lá, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Eu se ganho na praia, eu tô sem a final, é mais eu não Então, deixe de ver Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar Me deixe viver, deixe ficar Me deixe viver, deixe ficar Me deixe viver, deixe ficar Saca só As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo 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 Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo